Agradeço o convite novamente ao Mark e agradeço o grupo técnico, a Yara, Patrícia, Sheila, Rafael, que participaram dessa construção conjunta, o GT nosso é das doenças cardiovasculares. Então, qual que é o nosso problema aqui? A hipertensão arterial. E por quê? Porque ela atinge 27% da população adulta brasileira. Três quartos das mortes relacionadas às cardiopatias e acidente vascular cerebral, o AVC, estão relacionados com a hipertensão. E ocorre em países de baixa e média renda, como é o caso do Brasil. Também a hipertensão, metade dessas mortes ocorre durante a vida produtiva dos indivíduos. Já foi comentado isso entre 30 a 69 anos de idade. E essas mortes podem ser evitadas. Então, por que hipertensão é um problema também? É um problema porque é o fator principal de risco para o AVC. e é um risco atribuível na população de quase 48%, causando 100 mil mortes a cada ano e com um grande impacto social pelas sequelas que causa os pacientes que sobrevivem. Por que a hipertensão é um problema? Ela é um problema porque ela tem um impacto econômico bastante significativo, chegando a somar mais de 2 bilhões de reais em 2018 no SUS em procedimentos ambulatoriais, medicamentos e hospitalizações. Por que a hipertensão é um problema? Porque pela regra das metades, um conceito descrito em 1990 e válido até hoje, o Brasil teria o seguinte cenário, 40 milhões de brasileiros hipertensos. Desses 40 milhões de brasileiros hipertensos, 20 milhões, ou seja, a metade deles não sabe que são hipertensos e, portanto, não recebe o tratamento. Dos outros 20 milhões que são hipertensos, apenas 10 milhões são tratados, ou seja, eles receberam diagnóstico de hipertensão e foram medicados. Desses 10 milhões que receberam o tratamento, apenas 5 milhões têm sua pressão arterial devidamente controlada. É um número muito pequeno frente ao que nós temos de hipertensos no Brasil. Então, quais são as soluções existentes? Existem várias, mas a gente gostaria de trazer uma para cá. A prevenção já foi comentada para os meus colegas anteriormente, a prevenção nos estilos de vida. Mas como a gente agora controla, identifica e controla esses pacientes que são hipertensos? A OPAS-UMS, em resposta a esse cenário, desenvolveu a iniciativa HEARTS, é a sigla em inglês que significa Corações. A iniciativa HEARTS é um pacote técnico de medidas comprovadamente efetivas e custo-efetivas que buscam auxiliar os Ministérios da Saúde, as Secretarias de Saúde e o Serviço de Atenção Primária no fortalecimento e manejo da hipertensão arterial. A iniciativa HEARTS é composta por seis módulos e cada módulo está relacionado à letra da palavra HEARTS. A letra H significa hábitos saudáveis, ou seja, onde apresenta guias de aconselhamento ou intervenções breves sobre os fatores de risco como o tabagismo ou o uso nocivo do alto. A letra E são os protocolos simples com algoritmos estandarizados para a padronização e organização da conduta clínica. A letra A significa acesso a medicamentos e tecnologias essenciais na prevenção e no controle das doenças cardiovasculares. A letra R significa risco, ou seja, abordagens de estratificação de risco adaptável a cada cenário. A letra T é trabalho em equipe, a reorganização dos processos de trabalho com base em trabalho em equipe na atenção primária. E a letra S significa sistemas de monitoramento no serviço. Então, a iniciativa HEARTS e outras estratégias, como o programa Cut Stroke in Half, da Stroke Organization, ganham mais importância nesse contexto da pandemia do novo coronavírus, uma vez que as pessoas com hipertensão arterial fazem parte dos grupos de alto risco para o COVID. Eu convido vocês para uma discussão com o nosso GT e identificar estratégias e ações que a gente possa realmente trabalhar e melhorar esse quadro da hipertensão no Brasil. Obrigada. Obrigada.